Eu senti tanto sua falta. Cuidado, minhas costelas ainda doem. Vão doer se me beijar? Não, claro que não. Então por que não me beija? Sei lá, minha mãe pode entrar. O que você tem, hein? Você nunca quer me beijar? Nunca ficamos sozinhos? Por que você contou para todos que estavam na sua festa que minha mãe e seu avô eram velhos amigos? Porque eles são... Minha mãe é massagista do seu avô. Por que você não contou para as pessoas a verdade sobre mim? Você tem vergonha por eu não ser rico? Olha só, o fato de eu ser rica e você não ser vai ser um problema? Porque se for fim, eu... Porque se for fim, o quê? Você vai me dispensar? Vai nessa, você vai fazer isso mesmo. Isso é só uma brincadeira para a gente. Cedo ou tarde, vai se entediar de transar com um cara pobre da festa. Por que você me odeia assim? Porque você me odeia assim? Cuidado? Por que você me odeia? E aí, eu vou começar...